Gente, agora pega papel e caneta, vem comigo pra gente brincar de qual a sua idade. Vão ser 10 semanas de competição e com 10 desafiantes. Na semana passada, a dona Lizídia, a mãe do Zezinho, lembra? É, ganhou de mim. Perdeu, Zé! É, levou a melhor, acabou ganhando, né? Acabou ganhando. Mas hoje vai ser diferente, eu tenho certeza. O desafio é descobrir a idade de celebridades que vão aparecer por aqui. Hoje, a minha desafiante é a Pathy Machado. Pathy! Oi! Tudo bem, querida? Tudo! Antes do desafio, posso fazer uma pergunta? Eu quero fazer uma pergunta. Passa, Pathy. Tem que abarer essa noite? Tem que abarer essa noite, tem. Sem tudo, Pathy, o que você quiser aqui, ó. Hoje é sexta-feira, Pathy, tem que abarer essa noite. O Zé tinha jurado que você tinha terminado o cabaré, né? É, mas lá, acabou. Oh, meu Deus do céu! É muito bom! Boa! Pathy, na quarta-feira você esteve aqui para o sorteio do nosso tema de hoje. E você falou sobre um tema que eu desconhecia, depois que até comentando que demorou. Sim. Para quem não acompanhou, o que você poderia ressaltar sobre a sua causa, eu diria assim, contra a gordofobia que você fala muito no seu Instagram. Falo, falo sim. É o seguinte, há alguns meses, né? Eu comecei a estudar um pouco sobre isso, sobre a gordofobia, porque é uma coisa que todas nós, principalmente as mulheres gordas, mas os homens também sentem, né? Um preconceito da sociedade. E é um preconceito, assim, em todas as situações. Até para conseguir um emprego, tem pesquisas que é mais difícil para uma pessoa gorda. Elas são tidas como pessoas que não têm muita força de vontade, que são relaxadas, que não ligam para a própria saúde. Isso é um estigma da sociedade, que não é verdade. Não é verdade. Não é verdade. O fato de uma pessoa ser gorda ou magra tem a ver com milhares de fatores genéticos, ambientais. Então você não pode olhar para uma pessoa e pelo tamanho do corpo dela julgar se ela é uma pessoa competente ou incompetente, por exemplo, para um trabalho, né? Então eu achei que uma boa maneira de eu contribuir para lutar contra esse preconceito seria falando sobre ele, né? Explicando para as pessoas e incentivando as pessoas gordas a saírem do armário. Porque como você se sente recriminado, você acaba se escondendo e você acaba deixando de ir a lugares, a festas, a piscina, a churrasco, a praia. Falam-se tanto, né? Ah, o corpo do verão, né? O corpo do verão é o corpo que você tem para curtir o verão. É isso aí. Vamos curtir o verão. É isso. Então a ideia é que todas as pessoas sejam respeitadas dentro da sua própria aparência, da sua beleza. E se esse é o corpo que eu tenho para habitar hoje, eu vou amá-lo e vou levar ele para passear, vou levar ele para a praia, vou levar ele para a piscina. Isso mesmo. Para dançar, tem cabaré essa noite. Para dançar, tem cabaré essa noite. É isso aí. Boa, boa parte. Então esse é o trabalho que eu faço. Ó, a Instagram da parte está aparecendo aí na tela. Para quem não segue, siga. Ela é inspiradora. Já ouvi vários depoimentos de mulheres que se espelham nela e têm mudado, assim, de vida. Completamente. Ela é maravilhosa. Isso é que é bom. Ai, gente, obrigada. Se todas fossem iguais a você, hein? Meu Deus, com toda essa alegria, essa vontade de viver, essa vontade de colocar para fora tudo que você tem de bom. É isso? Sim. Tem que ser assim. Ou demorou você que vai comandar aqui. Zé, eu mando em tudo. Vou mandar em tudo hoje. Deixa comigo. Boa sorte para vocês dois. Obrigada. Obrigada. Agradecemos. Meados a diante. Vamos juntos aí. Vamos juntos. Vamos ficar de olho no telão e eu vou ficar de olho em você para ver se eu não vai trapacear, viu? Vamos ver. Fica de olho, hein, demorou. Vamos ver quem é a nossa... E você para de rir quando eu erro aqui. Tá, vamos ver quem é a nossa primeira celebridade no telão. Hoje nós estamos falando sobre cantores famosos, românticos. Vando, quantos anos tem esse cantor romântico? É, esse é o nosso Vando, ele já foi embora, né? Já nos deixou, né? Mas eu vou... Pessoal de casa pode brincar. Ele praticamente nos deixou, né? Acredito eu. Vando, Vando, grande Vando, você é a luz. Vamos para o segundo? Ai, sei lá, lindo lá. Vamos para o segundo? Vamos. Segundo cantor romântico. Meu Deus, eu sou apaixonada por esse homem. Fábio Júnior, Fábio Júnior. O Fábio, quantos anos tem o Fábio, hein? Eu acho que o Fábio tem isso aqui, ó. Pronto. Já fiz direitinho, Fábio. Quem é o nosso terceiro cantor romântico, telão? Tem o papá, cadê, cadê? Ah, o Fiuk. O Fiuk. Tudo em família, você viu aí, né? Você é pai, filho. Será que é o tio o próximo? Vamos lá, eu acho que tem essa idade aqui. Telão, mostre quem é o próximo cantor romântico. Quem é esse? Jorge Versilho. Maravilhoso. O Jorge tem três. Jorge Versilho, esse cara canta muito, eu gosto dele. Tem umas músicas bonitas. Agora, telão, mostre pra gente quem que é o último cantor romântico. Amado Batista, tem até amor no nome dele, Zé. Amado Batista. Ele é amado. Da sua época, Zé. Por favor, hein? Muito bem, muito bem. Gosto do Amado Batista também. Ele vai cantar umas músicas. Agora, será que vocês acertaram? Quem será que acertou mais, gente? Fátima Machado. Eu sei. José Sanches. Quem? Pelo menos eu coloquei todas as idades aqui. E você, Fátima? Eu coloquei todas as idades, porque quem sabe a gente acerta na sorte, né? Agora é a hora da verdade. Pátima Machado, José Sanches. Quantos anos teria o cantor Vando se estivesse vivo hoje? Um cantor romântico. O que você colocou, Zé? Sim, ele estaria com 66. Faleceu com 66. É? Mas hoje teria 10 a mais, 76. O que você colocou? Ok? Eu coloquei 66. Ah, que gracinha, Pátia. Eu pus 78. Telão. 76 anos. Então, um ponto para a Pátia Machado. Ponto para a Pátia. A Pátia se aproximou mais. Lembrando que se a pessoa acertar na lata, três pontos. Ok. Ok. Vamos lá para o segundo. O nosso próximo cantor romântico, Telão, é o Fábio Júnior. Quantos anos tem Fábio Júnior, Pátia? O Fábio Júnior tem 68 anos. Eu marquei aqui. Gente! José? 68 anos. Marquei aqui. Telão? Eu só acredito vendo. 68 anos. Pátia e Zé pontuaram. Tá vendo? Olha que legal. Agora eu quero que o Telão coloque a foto do filho do Fábio Júnior, que é o nosso terceiro cantor romântico. E eu quero que o Zé fale. Quantos anos que ele tem, Zé? Eu acho que eu exagerei um pouco. 31? 31? Eu acho. Trícia Machado. 27? Telão? A parte tá mais próxima. Telão, por favor. 31? 31? Olha! Olha aí! José Sanches! Ah, com certeza! Gente, eu tô chocada! 6 a 4 com o José Sanches. Eu pensei que você se aproximasse mais. Pera aí. Agora, eu quero que foque em mim aqui. Será que é hoje? Será que é hoje? Eu tô bem treinando. Você viu que eu sei até se o cara morreu, se morreu, se tá vivo. Telão, qual que é o nosso próximo cantor? Coloca aí. Jorge Versilho, né? Jorge Versilho. Vai lá. Pathy? Eu? Pathy, qualidade? Marquei 52. Mas foi um chute. O Versilho? Foi um chute. Acho que é um chutão, hein? Eu acho que aos 37 anos. Será, Zé? Eu acho. Telão, o que você me diz, Telão? Vamos ver lá. Olha, Pathy! Pathy fez um ponto aí, Zé. Esse povo se cuida. Quanto você fez? Eu pus 52. Ô, José Santos. 50 e 10? José Santos, mostra ali com a câmera quantos anos você colocou. Eu pus 37, sério. Zé. Pra mim, nessa foto, ele tá novinho. Zé, Zé, olha pra mim. Olha aqui pro mercado. Você tá quase da minha idade. Zé, eu tenho 39. Ele tem 37? Não, mas você... Aqui entre nós dois, você parece bem mais, hein? Tem dinário. Ó, Telão, coloca o nosso último cantor romântico dos românticos. Ó, esse aí é romântico, hein? Amado Batista. Eu vou ver o Amado. Quantos anos Amado Batista tem, Pathy Machado? 73 anos. 73? José Santos? Caramba, é verdade, eu acabei me equivocando. Eu acho que ele tá... Eu pus 64, mas eu acho que você tá certa. Deixa eu ver, 64. Telão? Ah, quantos anos? 71? Não. Temos para tudo. Temos um empate. Um empate. 6x6. Você acha que tá certo? Eu posso dar uma sugestão? Eu gostaria, como foi bom o nosso empate aqui, eu vou fazer uma revanche. Eu acho, tá, Patrícia? Você topar? Eu topo. Eu topo. Vamos, vamos, vai ter novo sorteio ou não? Novo sorteio. Novo sorteio. A gente faz tudo novo. Tô dentro. Novo sorteio e acabou. Tô dentro. Quarta-feira. Quarta-feira, eu tô aqui pro sorteio. Tem compromisso com a gente aqui, Pathy? Combinado? 6x6. Olha, a primeira vez que isso acontece na televisão. A televisão brasileira. Parabéns pra você. Parabéns aos participantes, competidores. Muito obrigado. Peraí, só um minutinho. Muito obrigado. Pathy, parabéns. Você foi maravilhosa. Você também olha. Obrigada.